A festa de argolinha é uma tradição de todo o Nordeste. Um espaço promete movimentar os finais de semana da região, em torno da disputa para ver quem é o campeão deste esporte. A pista, com cerca de 80 metros de comprimento, foi inaugurada com a primeira festa de argolinha do local. É festa de argolinha E de semana riei, meu ador Meus companheiros já selou o bainha E vamos juntos numa caravana brincar Numa festa correndo argolinha E vamos juntos numa caravana brincar Numa festa correndo argolinha Festa de argolinha tem cavalo bom Festa de argolinha tem vaqueiro Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sanfone Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sanfone Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sanfone 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 Festa de argolinha tem cavalo bom Festa de argolinha tem vaqueiro Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sanfone Festa de argolinha tem mulher bonita E todo mundo brinca o som do sanfone E todo mundo brinca o som do sanfone